Essa 160 ela se arrastava, ela era manca, o Mano colocou o comandinho, ela ficou menos ruim Mas aí nós descobrimos qual que era a real dessa moto e nesse vídeo vocês vão ver Uma moto que era ruim, que era manca, que ficou ótima, bora com nós rapaziada É isso aí mesmo, deixa aquele comentário que ela curtiu, se inscreva no nosso canal E aí você não tá onde, irmão? Join Vivo Join Vivo, join Vivo, join Vivo Então tá bom Essa moto aqui, pessoal, uma 160 Sabe aquela 160 que leva couro de 150? Era isso aí, meu parceiro? É mesmo Levava couro de 150, levava couro... Original Original Ela original, levava couro de 150 original também Ela vai xingar ele já Vai Levava couro de 160 também A 160 abondonava daí, né? É Aí os caras tiravam você porque você é meio fortinho É Mais ou menos isso O gordo não toca, não tem braço Não toca, não tem como Era isso aí? Perdeu pra mim, uma 150 Foi pra ele Você que tinha 150 E a 150 era manca Manca E levou um... E deu um couro de gordo Só com o escato Então tá bom, pessoal Aí olha só Aí o nosso parceiro chegou aqui e falou Não, mano, vou resolver essa caminhada Não dá pra andar com moto manca Viu aqui na oficina e lançou um comandinho Semana passada? E o vigarista Semana passada Mas essa semana nós estávamos viajando Ah, nós estávamos viajando É, tá aí o... Daí depois ele voltou agora Ele já tinha... Ele comprou a central também Lançou só um comandinho Quando você lançou só um comandinho O que você percebeu na moto? Deu uma melhorada Continuou manca Mas deu uma melhorada Começou a bater na 150 Aí começou a bater na 150 do seco aqui? É E 160 original 160 original Batia, mas aquela finalzinho só Só de finalzinho Meu acirrado Resumindo, pessoal Essa moto aqui É aquela moto Que ela é abaixo da média Que ela é ruim É isso daí A moto é aquela moto que não anda E geralmente quando é assim É difícil descobrir onde está o defeito Né, cara? Por que não anda? Por que não anda? A moto é lisa A moto é redonda Só que a moto não anda Então fechou Aí hoje Nosso parceiro brotou aqui Para fazer Colocar o módulozinho Para colocar o módulo átrio Lembrando, pessoal Módulo original A gente faz miséria E tira resultado Porém Módulo átrio Mano O cara consegue colocar giro Pipoco Tirar um pouco de potência Um pouco de potência O cara tira um pouco de potência Né, Platão? Tira Foi o que eu falei para ele Antes de passar Algumas dá uma Algumas dá mais Algumas empata, né? Tem que ser sincero, né? Tem moto que empata Tem moto que o cara coloca E empata a potência O cara fica aqui Monta e pão Para poder empatar Tem moto que dá um cavalo E ele passou isso para você Passou Antes de passar a moto E vim Olho na corrente Primeira coisa que eu fiz Foi esticar a corrente E passar a óleo Já, porque ele chegou aqui Que estava só na misericórdia Depois que eu passei no dia Tudo certinho Você primeiro alinhou a moto ali Peneu, óleo Para depois passar No giramômetro Tá, então Cara, apaga as curvas ali Do depois E deixa só a curva do comandinho Então fechou Então, pessoal É isso daí O cara veio colocar o módulo E até então Nós não sabíamos O que nós iríamos Tirar de resultado Dessa moto com o módulo Lembrando Muitas vezes o cara Coloca o módulo E empata Empata Tá, então tá bom Não, deixa só a curva Da moto original lá, mano Que não dá para mostrar Aquela curva Você está louco, mano Não dá para acreditar, mano Eu estou fazendo esse vídeo, pessoal Porque eu vim aqui Eu passei aqui Eu estou montando a minha RD, mano Hoje eu faltei na oficina Mas aí eu vi esse resultado Eu falei Mas o que aconteceu? Mas por quê? Mas eu falei Não, não é possível Não é possível Eu quero saber o porquê Isso aí mesmo Aí eu falei Não, vou trazer um vídeo E mostrar para a rapaziada, mano Porque isso aí, ó Isso não é só com você Que pode Que acontece, tá certo? É uma coisa que pode Representar mais pessoas Dessa família que é grande, né? Então tá bom Pessoal, olha só O módulo dele com comandinho E com escape aberto Olha a potência Que a módulo dele deu 14 cavalos e meio É ruim É ruim Mas igual ele falou Cara, eu coloquei o comandinho A módulo já ficou melhor Já deu uma melhorada Muda muito Muda muito A módulo já tem um 11, então Cara Mano, essa aqui é aquela Que para arrancar Você ajudava com o pé assim, ó Então tá bom Isso aqui Eu lembro de Com relaçãozinha na veia ainda, né? Relaçãozinha na veia Para pegar 150 na reta Não pegava Era difícil Para pegar 150 na reta Não chegava nem perto Não chegava Mas depois do comandinho Aí já foi outra ideia Já dava para chegar do lado Para brincar Então tá bom Agora, Fanto Mostra aqui, mano A curva do finalzera já, mano A top Finalzera? É, a braba Rapaziada Olha só Lembra que o Fandão falou? Ganha Empata Ganha meio Ganha um Algumas ganham um e meio Mas eu falei para ele Que algumas também ganham muito Então essa é a Pessoal, isso aqui Essa é a terceira Que nós pegamos Que ganha um monte Ó A moto Ela saiu dessa curva verde Que é a moto No antes Para essa curva De 16.95 Que é a curva depois, mano Ó, 13.5 14.5 15.5 16.5 16.5 16.5 A moto ganhou 3.5 Ela ganhou quase 4.5 Na injeção Quase 4.5 Ó, outra coisa Eu queria mostrar Aproveitar o gancho aqui Já estamos no vídeo A passada verde Aqui, ó Dei 4 passadas Para acertar a moto Aqui, ó Passada 06 É a passada Foi a primeira passada Com a central Depois eu dei só uma linhadinha Com o escape E veio mais ali Um 03CV Para ver como o mapa Vem bem Bem faca, né Pessoal, agora aqui é o seguinte É isso que ele falou É muito bacana Ele só colou o mapa base Cara, dá licença Que eu estou vendo Uma sujeira na câmera Ela montou a sua de graxa E essa graxa Se vocês viram A sujeira Uma graxa na câmera Vocês podem ficar honrados Que é a graxa da minha RDZ Vocês estão tendo a honra De assistir um vídeo Com a graxa da RDZ Na tela, mano Vocês é bravo, mano Ei, ai, cara Agora eu mereço Uma inscrição, né, cara Eu mereço Uma inscrição Um like Você é louco, mano Então tá bom Ó Mapa que nós fizemos Que é o mapa JetModos O mapa JetModos Ele é o mapa codificado Ele é o mapa Que nós fizemos Pra nossos comandos E pra motos Com uma condição específica Com uma configuração específica Então ele é o mapa Que ele vai atender Os nossos produtos E os nossos clientes Tá certo? Eu não tenho mapa Pra qualquer moto Não, eu tenho um mapa Específico Pros nossos produtos e clientes E esse mapa A gente, cara A gente abaixou a cabeça E se empenhamos pra caramba Pra conseguir Entregar um resultado E hoje nós estamos Começando a colher Um pouco desses resultados No dia a dia Nos feedback dos clientes Do Brasil inteiro E é isso daí Muito obrigado, cara Minha mão É, as motos que vem pra fazer Que a gente vem com os carros De frente A gente sempre dá alinhada, né? Porque pode ter uma variaçãozinha De pressão de bomba de combustível Uma variaçãozinha De vazão de injetor E se tiver essa variaçãozinha Vai dar uma diferença Se a moto for exatamente Com os mesmos parâmetros Da que foi feito o acerto Vai ser na veia Independente de altitude Por quê? Porque mapa tem correção de altitude Temperatura Mapa tem correção de temperatura Então se eu vender esse mapa Pra quem tá lá em Curitiba Vai funcionar? Vai! A gente saiu com a moto do aqui Vamos lá em São Paulo Tirar um pega Com a moto do Com o autogiro E mexer o que no mapa? Nada Por quê? Porque você já tinha mexido no aqui Porque já tinha feito a correção de altitude Já tinha feito a correção de temperatura Então quando mudou a temperatura E mudou a altitude Mudou o quê? Nada Por quê? Porque já tem correção pra isso Fechou? A gente estimou ali um valor Às vezes pode ser que não mata Mas vai ser bem próximo já Daí o cara tem a questão do ajuste Tudo pra fazer Pra gente já foi um Já foi uma escola Foi um feedback Porque assim Foi um alto feedback Porque a gente subiu lá em cima E até então nós tinha estimado um valor Nossa pressão aqui é É mil e vinte Lá em cima zero e noventa e cinco A gente olhou tudo isso daí Pra ver a linha de correção Todo trabalhadinho O que acontece Chegando lá em cima A moto andou com a correção que foi feita Então foi um alto O alto feedback da nossa correção Até então nós tínhamos feedback de cliente Ó eu andei com o mapa aqui Em tal estado e a moto tá boa Eu andei em tal lugar e a moto tá boa Mas a gente vê Esse feedback A gente precisava subir lá pra cima Nós subimos e o bagulho foi bacana Então foi legal E aqui ó tem a diferencinha ó Aí olha só pessoal Da diferença ali ó O valor de sonda né O mapa foi colocado né Com aquele escapamento ali né Deu uma engordadinha de alta Eu só vim Deu uma secadinha de baixa A potência já descolou lá em cima né Que foi aquela diferencinha ali ó né Aqui ó Dezesseis três pra dezesseis sete cinco Mas o mapa já vem bem Bem próximo do que Do que é mesmo Com um escapamento um pouquinho diferente Mas vai Vai correr Desse jeito aqui Ela não seria ruim Cara Ela seria ótima já Se a sua moto teria ganhado três cavalos Ela ganhou três cavalos e meio Se ela não tivesse feito nenhuma correção Ela teria ganhado três cavalos ponto dois É isso aí É isso Então tá bom ganhar três cavalos meu parceiro Ótimo Se você fosse de outro estado Que tivesse com sua moto se arrastando Comprasse o negócio Só plugassem ó Black Três cavalos e meio E a moto lisinha redonda Estaria da hora Então assim pessoal Que bacana Pra eles verem né Tipo ó Aqui tá as passadas aqui ó 160N1 Foi ó Nove passadas Foi dado na moto Aqui ó Deixa eu Por velocidade aqui né Por que não tá aparecendo Ah porque tá desabilitado aqui né Ó Primeira passada aqui ó Terceira marcha Não tá aparecendo Deixa eu limpar tudo aqui ó Ó Terceira marcha Mais uma de terceira Outra de quinta marcha Aqui Já foi com a programável né A primeira puxada da programável né Vamos supor Vamos botar aqui ó A última de quinta E a E a primeira da programável Que tá aqui já ó Né Aí o valor de som É lá embaixo Aqui a parte pobre né Que puxa pra Pra um A 160 Com a ser econômica né Módulo original Puxado pra um Módulo original E aí Depois a gente só fez O alinhamentozinho ali né E não Não tem erro né Vamos supor a 4 aqui E a 9 Que no caso seria a primeira E a última né Só a correção de som Olha só o que mudou Do mapa que já tava pronto E olha o que ganhou Em relação A curva da moto Cara Absurdo Absurdo É um mapa trabalhado Nesse mesmo As configurações Tão absurdo Que é Que eu larguei Até de montar Minha RDZ Pra vir fazer esse vídeo Pra fazer esse vídeo Pra vocês Mas tá garantido Esse vídeo Eu gostaria muito Que vocês curtisse Que vocês comentassem Se inscrevam no canal Porque pra fazer esse vídeo Eu abri mão de muita coisa Hoje eu falei Hoje eu faltei Hoje eu não tô presente Hoje eu não vou Eu vou mexer na minha RDZ Mas o cara não aguenta O cara vê um resultado Tá igual louco aqui Ele chegou Tem um monte de coisa Pra entregar Na mesa Mas tá fazendo Ele chegou Agora vem fazer Aqui E assim vai Ele para De mexer com a RDZ O cara para Pra fazer outra coisa Pô Olha louco Que louco Mas assim A paixão é maior Do que Às vezes O trabalho O resultado O tempo é louco Cara A paixão Ela é muito maior Do que o trabalho Então Por mais que Não era pra mim Tá aqui Tá tudo maluco Com o olho brilhando Vendo aqui O resultado Que deu as nossas trampas Mano Bom parque Aquele abraço Parabéns Eu só quero ver Se já vem embora E depois eu mandar O que que ficou Você é louco Quando chegar em julho Você vai mandar o feedback E se a moto Ficar boa Se a moto ficar boa Não né Independente se a moto Ficar boa ou ruim Eu quero o seu feedback Se você mandar o feedback A moto ficou uma merda Mas vamos colocar o feedback No vídeo Na real Na transparência Se você mandar o feedback A moto tá da hora A moto ficou boa Parabéns Mas vamos colocar Do jeito que você mandar Sempre passasse um repano É o que é e já era Pode ser? Sempre foi assim Não vai ser diferente É poucas Poucas Marcha Tamo junto